Ô tio, like, pra comprar alimento É ué Fala aí galera do Tendroid, beleza? Hoje eu venho com os melhores jogos offline Começando com Frantic Shooter Um jogo de shooter Onde você tem que deslizar na tela E a sua protagonista Vai atirando Lembrando daqueles jogos de tiro fáceis Ele não é tão fácil assim Pois eu morri algumas vezes Por causa que os controles é um pouquinho dificinho Mas o jogo é bem legal E bem divertido Você vai atirando inimigos Evoluindo, mudando sua personagem Comprando armas melhores E ficando mais forte no jogo Como sempre E isso é bastante legal Já que alguns inimigos é diferente Indo pro próximo Dead Hand Onde você controla um veículo E tem que matar o máximo de zumbis possíveis Você vai evoluindo seu veículo E até mesmo trocando de veículo Você não pode atropelar mais nada Você não pode atropelar vaca Só zumbis mesmo Porque a física desse jogo é assim Zumbis E só zumbis Você vai melhorando seu veículo também Ali aconteceu um bug bizarro Que eu bati no poche E sai voando Não sei pra onde Não sei pra onde literalmente Esse é um bug típico de alguns jogos Isso acontece até no GTA Indo pro próximo É bastante interessante Lembra também o podre do superman 64 Só que o controle é bem mais fácil de se jogar Então galera Não se esqueça de se inscrever no canal Obrigado por ter assistido Falou! Curta a nossa fanpage E siga no nosso grupo de divulgação Headball Adventure Pra quem conhece aquela época do Java Onde você controlava aquela bolinha vermelha E ia indo de plataforma por plataforma Esse jogo voltou Só que em 3D Esse jogo é muito divertido E lembra bem aquela época antiga Onde você controlava Essa bolinha aí Para todos os cantos Quem tem celular Java lembra desse jogo Só que agora Que essa evolução é em 3D Aí o jogo ficou bem mais limpo E bem mais bonito Desse jogo Possuindo bastante fases Indo para o próximo Um jogo desafiante Ice Cube É um jogo onde você tem que controlar Dois cubos E ir um para um lado para a esquerda Outro para o lado para a direita Se você perder um dos cubos Você é game over instantâneo Eu tentei o meu máximo ali Mas nossa Eu fracassei bastante Mas esse jogo é bastante difícil Desafiante Tipo Vai te prender horas e horas No seu celular E você vai sofrer Porque é difícil de passar E conseguir moedas nesse jogo Olha você ver A minha velocidade Que eu tentei Eu tentei até bom Eu consegui até 28 O meu melhor Foi excelente Indo para o próximo Motocross 3D É um jogo de motocross Onde você tem que controlar Um motoqueiro Empinando sua moto Só que nesse jogo Tem o seu quesito Já que você só possui Duas vidas Então você tem que passar Essa fase Com duas vidas Ou você vai dar Game over É bastante desafiante Para quem é fã de Happy Wheels Esses jogos de motocross Que tem que fazer manobras E tem alguns obstáculos desafiantes Que podem te derrubar Da sua moto E até mesmo Machucar seu personagem Feiamente Igual esse obstáculo aí Que eu caí O gom bobo Indo para o próximo Hill Drift X Esse jogo Com ótimos gráficos Que eu achei Até Para um jogo offline Olhem para vocês verem Que o jogo Tem uma qualidade incrível Lembrando um pouco O Needs 4P De Magic Night Club Esses jogos clássicos De corrida Eu mandei muito mal Na corrida Pois eu nunca sou bom Em jogos de corrida Eu já aviso isso Eu não sei como fazer Drifting em jogos de corrida O jogo tem a sua física Boa até E a corrida Até foi Até um pouco divertida Você tem como Trocar o ângulo de câmera No canto superior ali Só que eu não estava Tão concentrado na corrida Que eu nem troquei A câmera Indo para o próximo Marluck Um jogo 8 bits Onde você controla Esse demônio E você tem que Bater em inimigos Para melhorar de nível Conseguir moedas E passar as fases Por fases Lembrando um pouco Ao Libro Já que vocês percebem Que o jogo É totalmente preto E obscuro E você controla Esse personagem Que só tem uma espadinha Excelente Esse jogo Para quem ama O gênero De plataforma Eu pulei ali embaixo Pensando Ah deve ser ali embaixo Mas não Não tem caminho Ali embaixo Então eu cometi uma burrice E acabei caindo E faleci Literalmente Mas esse jogo É bastante divertido Então galera Inscreva-se no canal Obrigado por ter assistido Falou E se inscreva-se no canal Legenda por Sônia Ruberti